Esse capítulo de Rekyo foi sem dúvidas o mais chocante da obra até agora. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, eu vou trazer o vídeo do capítulo 5 de Rekyo Sensen completo. E sem dúvidas é um dos capítulos mais chocantes que teve na obra até agora, sério. Chocante eu digo no tipo, tu não espera o que é que vai acontecer e vai ser muito pior do que tu tá esperando, tá ligado? Não só isso, ele teve também um dos finais de luta de torneio mais, meu Deus, que já teve. Sim, esse é o capítulo oficial em que a luta, a primeira luta lá, né, de Japão contra o Reino Unido acabou. E obviamente eu tô falando dos mangás focados em torneio, como Shumatsu e tal. Não em torneios em geral, né, de anime. Mas enfim, eu não quero ficar muito enrolando aqui nesse começo. Já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra saber tudo de Rekyo Sensen. E claro, também de outras obras de torneio, como Shumatsu no Valkyrie. E também compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 5 de Rekyo Sensen se chama Chuva Negra no Cérebro. E ele começa já muito frenético. Os dois lutadores parecem estar frenéticos indo um pra cima do outro pra se atacar. E a legenda fala que estão dando tudo de si pra vencer. As IAs começam a comentar que ambos estão no seu limite. Ela fala que aquele que ficar de pé após o próximo ataque vencerá o embate. A outra IA pergunta pra Gaia qual deles teria a maior chance de vencer conforme seus cálculos. Mas a Gaia sequer responde alguma coisa e fica olhando concentrada com um sorriso pra luta. Mesmo assim, a outra IA continua perguntando pra ela, perguntando qual a opinião. Já na arena o japonês se vê com muitos problemas. Uma névoa cheia de grandes adagas em sua volta tá impedindo que ele faça qualquer coisa contra o Albi. Inclusive várias adagas voam nele, mas ele consegue defender de várias delas. Ele comenta que essas lâminas da névoa atacam em todas as direções em 360 graus. Mas ele começa a notar que talvez o Albi tenha um plano concreto de ataque. Ele fala que após atrair a atenção dele e se posicionar direito, o Albi ataca corpo a corpo com as lâminas. E é exatamente isso que acontece, Albi aparece atrás do Hazuishi e ataca ele com uma lâmina na mão. Mas no último segundo o Hazuishi consegue se defender do ataque do Albi. E ainda conseguindo enviar o Albi pra longe dele. O japonês até tenta fazer um ataque com uma planta saindo da parede, mas o Albi consegue impedir esse ataque facilmente com a sua névoa. Não só esse, mas o Albi tá conseguindo impedir todos os ataques do Hazuishi com a sua onda de névoa. E olhando pro Albi, o japonês fala que ele é realmente muito forte. As Yas continuam comentando que essa batalha dos heróis tá realmente incrível. Mas a Julia novamente pergunta qual deles será que vai ficar incapaz pra Gaia. Mas na verdade elas falam que não estudaram muito bem sobre essa questão de incapacidade do combate. A Julia pergunta pra Gaia se essa condição de incapacidade é diferente de morrer. E a Gaia fala que mesmo os heróis representantes com suas habilidades extraordinárias ainda são seres humanos. Então as condições são basicamente as mesmas. Ela fala que as condições da morte humana são pupilas dilatadas, parada respiratória e parada cardíaca. Então em outras palavras, a única maneira de incapacitar um herói representante é destruir a cabeça ou destruir o coração. Ou também interromper o fornecimento de oxigênio aos órgãos, usando perda de sangue, etc. Mas um dos médicos fala que isso vai ser muito difícil de acontecer porque o poder de vida deles e o poder de ataque são ridiculamente altos. Mas ela também diz que existe uma maneira muito efetiva de causar a incapacitação de um herói representante. Que seria basicamente destruir o órgão que produz as células de Teseu. A fonte do poder e a maior fraqueza de um herói representante, o Core. Que basicamente em inglês significa núcleo. Logo a gente aprendeu aqui que na verdade existe um órgão extra que produz essas tais células de Teseu. E depois de falar isso ela se pergunta quem que vai ficar vivo nesse combate. Se é a agressividade da névoa ou se é a tenacidade das plantas. E quanto mais ela fala, mais o embate vai ficando mais perigoso do que nunca. Mas consequentemente também cada vez mais definitivo pra essa rodada. Visto que ela já tá na reta final. Já o Albi agora também parece que tá tendo muita dificuldade contra o Hazuishi. Ele resmunga que o japonês não para de atacar em nenhum momento e também não se cansa nunca. Ele fala que é como se ele fosse uma planta que não cansa de se reerguer. Mesmo após eu pisar incontáveis vezes nela. Ele fala que não importa onde ele ataque, ele continua vindo. E se pergunta onde é que é o núcleo desse cara. Então aparentemente além de ser um órgão extra, esse órgão também não tem uma posição fixa. Ele pode estar em qualquer lugar do corpo. E o primeiro lugar que o Albi resolve atacar pra testar isso é nos pés e nas pernas. Mas aparentemente ele erra. Aquele lugar não era o lugar certo. Hazuishi vê vários olhos daqueles do Albi olhando pra ele diretamente. E o Hazuishi fala que mesmo destruindo esses olhos da ressonância singular. Eles voltam sempre e sempre. Não importa se são destruídos. Ele continua falando que esses olhos estão seguindo ele sem parar. E ele se pergunta também se esses olhos tem o alcance da arena inteira. E ele aparentemente tem alguma ideia. Ele começa a pensar que ele destruiu a área ao redor dos olhos quando ativou a ressonância singular. E mesmo após ele perfurar o seu estômago ele ainda não cedeu. Nesse caso Hazuishi tá fã do Albi. E ele continua falando que o Albi fica ainda mais forte quando suas emoções estão fora de controle. E por um momento Hazuishi pensa que as lágrimas são sua fonte celular. Mas ele lembra que não. As lágrimas em si não tem nenhuma célula. Mas ele tem uma grande ideia e pensa que muito provavelmente o núcleo do Albi tá nas suas glândulas lacrimais. Ele percebe que o núcleo esse tempo todo do Albi tá exposto. E o Albi tá em desvantagem porque ele ainda tá procurando o núcleo do Hazuishi. Só que mesmo que o núcleo do Albi esteja exposto o Hazuishi não consegue alcançar ele pra perfurar. Porque essas lâminas do Albi seguem ele por toda parte sem deixar ele fazer nada. E ele fala que ele tem que destruir ou ferir a cabeça do Albi e destruir esse núcleo das suas células de Teseu. As Yas falam sobre o Hazuishi falando que ele transforma seu próprio sangue em lâminas de pétalas. E as lança em ataques cortantes. Elas continuam falando que as pétalas se espalham por toda a arena fazendo com que as plantas cresçam. E dizem que esse herói representante do Japão tem células que mais parecem sementes de plantas. E elas falam que planta é o poder do governante da terra primordial. Se referindo muito provavelmente a Gaia né. Não a Gaia Inteligência Artificial mas a Gaia Mãe Terra. O Albi começa a pensar que ele tá sem energia e que ele precisa acabar com tudo isso no próximo ataque. E ele fala que pode conseguir fazer isso com a liberação máxima do seu poder. E fala que vai explodir a cabeça do Albi junto com essas suas plantinhas. E ele envolve uma habilidade chamada A Mostra da Névoa Gabinete de Curiosidades. E é basicamente como se o Albi fizesse uma Tsunami de adagas negras super afiadas. Que englobam toda a arena e vão em direção todas ao Hazuishi ao mesmo tempo. Todo mundo fica impressionado tanto com essa habilidade quanto também achando que a luta já acabou. Afinal deve ser muito difícil sair leso de uma coisa dessas. Ou sequer vivo de uma coisa dessas. Mas é exatamente isso que o japonês consegue fazer, sair vivo. E não só isso, ele sai correndo em direção pra atacar o Albi diretamente. Albi se impressiona que o Hazuishi realmente conseguiu cortar essa névoa toda negra. E quando ele vai tentar escapar do ataque do Hazuishi ele é travado no chão. Por uma coisa que ele nem viu que tava ali. E essa coisa são diversas raízes que tá prendendo seus pés. Hazuishi na sua frente fala que finalmente conseguiu. E na cena seguinte a gente consegue ver que o Hazuishi tá sem a mão esquerda. Como se ela tivesse sido cortada ou arrancada. E isso até então é sem motivo aparente. Porque a gente não viu uma cena dele cortando a mão ou alguém cortando a mão dele. Hazuishi olha pro Albi e fala pra ele ficar bem paradinho ali. O Albi não entende o que tá acontecendo e como que ele foi pego nessas raízes de árvore. E ele fica desesperado pensando como é que ele foi pego nisso. Ele pensa com ele mesmo que ele tava conseguindo impedir todas as plantas do Hazuishi. Até que ele realiza o que realmente aconteceu. Ele fala que essas plantas que ficaram presas nele agora são do próprio sangue do Hazuishi. E aparentemente o que aconteceu foi que o Hazuishi fazendo algum tipo de estratégia cortou sua própria mão fora. Pra que ele consiga prender o Albi de surpresa sem que ele percebesse. E também sem que ele consiga impedir isso de acontecer. Então com o sangue da mão cortada do Hazuishi ele conseguiu prender o Albi com essas raízes de plantas. As Yas ficam meio surpresas com uma coisa que aconteceu. E uma delas pergunta se o nível do herói representante do Japão tá aumentando. Mas elas falam que não e sim que a taxa de ressonância dele que foi aumentada. A Julia pergunta pra Gaia se a taxa de ressonância dele não era apenas de 50%. E lá na plateia o líder japonês fala que quando a temperatura acumulada nas flores de cerejeira excedem 40 graus. A partir do dia em que a dormência é rompida. Ela floresce. Mas ele fala também que quando elas florescem dizem que ela ultrapassa dos 60 graus. E ele fala que essa é a mesma coisa que tá acontecendo com o corpo do Hazuishi. Ele tá tendo um aumento de temperatura corporal devido ao combate. E a temperatura dessas células de Teseu aumentam pra que ele sobreviva mesmo com esse tanto de ferida. Em resposta disso suas habilidades ficam mais fortes ao extremo calor corporal acumulado. Quase do mesmo jeito como as flores de cerejeira. E ele termina falando que mesmo na morte essa flor ainda é linda. E agora vemos que a taxa de ressonância das células de Teseu do Hazuishi que era de 50% acabou de aumentar pra 90%. E o Hazuishi atacando o Albi sem dó ele consegue sem que nada o impeça realizar um corte no horizontal bem na região dos olhos do Albi. Cortando em cheio seu rosto e também seus olhos que era também seu núcleo das células de Teseu. Albi dá um super grito enquanto vai pra trás e o Hazuishi se mantém com o rosto sério olhando pra ele. Todos na plateia, também os líderes mundiais do Reino Unido e do Japão ficam impressionados com a queda de Albi na arena, já derrotado. Além disso, tanto o pessoal do Vietnã, Estados Unidos e outros observam essa luta e o final dela. O japonês se apoia com a espada no chão mas ele não aguenta e acaba caindo pra trás também. Todo mundo na plateia fica preocupado e perguntando se eles realmente venceram. A parte que tava torcendo pro Japão no caso. Já a parte que tava torcendo pro Reino Unido se pergunta o que que diabos o Albi tá fazendo caído daquele jeito. E grita um esperneio pra ele se levantar do chão. A Gaia chega pra Olivia e diz pra ela confirmar se o herói britânico ainda tá vivo. Ela chega nele caído e vê seus batimentos. E depois de ver a respiração dele e os batimentos, ela confirma que sim, o Albi ainda tá vivo. Mas o núcleo das células de Teseu do Albi foi completamente destruído e ele tá inconsciente. Ela vira pro loja japonês e pergunta o que que ele vai fazer. Ela fala pra ele que se ele quiser matar o Albi agora, esse é o momento perfeito pra isso. Ele dá uma olhada pro líder britânico e fala que não consegue mais se mover, então ele vai ficar parado por ali mesmo deitado. A Olivia concorda e diz que o primeiro combate da primeira rodada do torneio das Nações Arruinadas já tem um vencedor. E esse vencedor, felizmente pra uns e infelizmente pra outros, é o Japão. Apesar da maioria já saber que isso ia acontecer. Todo mundo que tava torcendo pro Japão agradece e falam que ele fez um bom trabalho. Já todo mundo que tava torcendo pro Reino Unido fica super preocupado e pergunta o que que essa derrota significa pra eles. Mas as IAs falam que agora os dois precisam de cuidados médicos. Logo após isso, a Gaia solicita os cuidados médicos e um pelotão médico aparece pra levar os feridos. Ela fala pra esse pelotão prosseguir até a área que precisa de atendimento médico. E o pelotão médico do Reino Unido chega pra cuidar do Albi. A Gaia chega perto do Japão e parabeniza eles. Parabeniza o primeiro ministro, líder japonês, por eles terem sido os vencedores do primeiro combate. Mas ela também diz que eles ainda não falaram o que que eles queriam. Então ela pede que isso seja dito agora. Então após disso, o secretário japonês se comunica com o Hazuishi por um alto-falante. Ele fala que se chama Oki e é o secretário do primeiro ministro do Japão. E ele fala que o primeiro ministro do Japão mandou dizer que ele pode decidir o prêmio. O Hazuishi, caído no chão ainda, se pergunta por que que o líder japonês iria dar uma escolha dessas pra ele ao invés dele mesmo decidir. Mas ele olha pros britânicos lá na plateia, todos eles fazendo uma cara de apavorados com a escolha. E diz que já sabe o que ele quer. E o japonês impressionantemente fala que ele quer conhecer o país do Reino Unido. Ele fala que dizem que é um país cheio de rosas e muita chuva. Ele diz que no Japão rosas não florescem mais. Mas ele fala também que ele com certeza não é o único que quer isso. Ele fala que devem existir inúmeras pessoas que também amariam conhecer o país do Reino Unido. Ele fala que nesse mundo em que vivemos hoje, mesmo que isso signifique navegar pelas complexidades do mundo adulto, reviver as relações diplomáticas pode não ser uma tarefa tão fácil. Mas que um dia isso pode acontecer. O líder do Reino Unido com uma cara de aliviado pergunta se isso é mesmo o suficiente. E o Hazuishi ainda no chão fala que não tem intenção alguma de causar mal nenhum a vocês. E ele completa falando que só vai se esforçar pra continuar buscando esse desejo dele. E ele termina a frase dizendo assim como o Albi. Mas um barulho de tiro corta essa frase do Hazuishi. E nós vemos a trágica situação que um dos médicos britânicos dá um tiro na cabeça do Albi quando ele tava deitado ainda no chão. Matando o herói representante do Reino Unido. Sim, exatamente, cruizada. O herói representante do Reino Unido, Albi, não foi morto na luta, mas ele foi assassinado friamente por um dos médicos do Reino Unido. Ele fala apenas um tiro desta bala de chumbo. Acho que nem mesmo o herói representante consegue evitar algo assim quando está fraco. Ele continua dizendo que até mesmo o homem mais poderoso da nossa nação é um completo inútil. A cena foca mais o Albi com um tiro na cabeça. E o Hazuishi apenas olha ele com o olho arregalado. O Hazuishi não entende muito bem e pergunta o que aconteceu. Todos os da plateia do Reino Unido ficam em choque com isso. Inclusive as duas IAs ficam meio chocadas com isso. O pessoal do Reino Unido começa a gritar desesperado e corre pra cima do Albi. E aquele cara que matou o Albi continua dando vários tiros no corpo dele. Os outros médicos se agacham e ele fica rindo histérico que nem um louco. Ele fala que já era, que já acabou, que todo mundo agora do Reino Unido tá condenado. O pessoal da plateia se pergunta se isso é uma briga entre aliados. E as IAs se perguntam se isso é um bandido. Mas a Gaia responde que não, ele faz parte da equipe médica. E ela fala que isso era esperado, já que com a derrota do seu próprio país as coisas certamente entrariam em um estado de caos. O líder do Reino Unido pergunta o que ele tá fazendo. E ele grita desesperado dizendo que o Albi era só uma criança. Mas o assassino médico fala que criança, adulto, nada disso mais importa. Esse cara é nada mais do que um assassino de sangue frio. Ele também fala que o Albi era só uma arma no final das contas. O médico fala que só aceitou ajudar porque ele era um herói representante. Mas que agora isso não faz mais diferença alguma, já que afinal ele perdeu e agora tá tudo acabado pra quem era britânico. E aparentemente fuzilar o Albi morto no chão não foi o suficiente pra ele. Ele agora continua dando vários chutes na cara do Albi e amassando a cara dele no chão. Ele xinga o Albi de desgraçado e fala que ele fudeu todo mundo do Reino Unido. Chama de lixo, chama de merda, chama de puto, um monte de coisa. Ele ainda continua amassando a cara dele no chão e cada vez que ele dá um chute ele fala morra. Dizendo ainda que ele matou todo mundo que morava no Reino Unido. Mas o médico maluco aparentemente não tá satisfeito com aquilo. Ele fala que o herói japonês também é culpado e vai pra cima dele. Ele chega perto dele e aponta a arma pra cabeça do Hazuishi e fala que é tudo culpa dele. O herói japonês olha pra cima com uma cara de desesperado enquanto o médico olha pra baixo com uma cara de maluco. O líder britânico e todo mundo grita pra ele parar e ele puxa o gatilho. Só que antes que ele consiga dar o tiro pra finalizar o Hazuishi ele toma um tiro na cabeça. O herói japonês ele fica surpreso com aquilo, todo mundo fica surpreso na real da plateia e tudo mais. E o médico cai no chão morto. Alguém se aproxima pro herói japonês falando pra ele não se preocupar. E quem chega perto dele é o líder japonês. Ele se aproxima lentamente pro Hazuishi que ainda tá no chão, chega bem perto dele e o chama de filho. O Hazuishi fica meio perplexo com essa frase. Mas depois disso o líder japonês o chama pelo nome de novo e fala que isso não é sobre conversas ou aperto de mãos. Ele fala que essa briga toda, que essa guerra toda é apenas sobre vencer ou perder. Ele fala que nessa guerra ou você toma ou tudo será tomado de você. Que as coisas não devem ser pensadas pra amanhã e sim pra hoje e agora. Ele pergunta a ele se você quer viver ou se você quer morrer. E ele nem se quer olhando pro filho dele Hazuishi no chão. Fala pra ele entender isso de uma vez por todas. Entender que tudo isso que tá acontecendo não é nada mais nada menos do que uma guerra. Uma guerra cruel e sangrenta que não tem espaço pra bondade. Ele chama os médicos japoneses pra tratar os ferimentos do Hazuishi. E fala que ele precisa tá pronto pro próximo combate. E é dito que às 13 horas 32 minutos e 14 segundos foi confirmado que o ataque do herói japonês incapacitou o herói britânico. Seguido da morte do mesmo pela bala de um intruso. E a primeira luta da primeira rodada do torneio das nações arruinadas Reino Unido vs Japão. O vencedor foi o herói representante japonês. E com essa frase que o capítulo termina. E cara, eu devo admitir que eu realmente não gostei desse final que teve essa luta. Ele pode ter sido chocante, ele pode ter sido inesperado, mas não quer dizer que tenha sido bom. Eu achei na verdade que essa forma de só matar o Albi porque sim. Claro que dentro do contexto de uma pessoa ficar desesperada faz sentido até. Mas eu achei um baita desperdício de personagem, tá ligado? Pra mim só pareceu que os caras, tipo, queriam impressionar nesse final. Já que tá tendo um monte de obra de torneio rolando e eles queriam se destacar. Então pra fazer isso eles quiseram fazer alguma coisa muito chocante depois do esperado, tá ligado? Uma coisa inesperada depois do esperado. Ah, tipo, todo mundo sabia que o Japão ia vencer. Todo mundo sabia. E todo mundo sabia também que o Japão era o lado bonzinho da história, tá ligado? Bonzinho eu digo assim, o protagonista do bem, coisa do tipo. E foi realmente o que aconteceu. O lado bonzinho venceu, que foi o Japão. Ele ia não pedir nada que possa ferir o Reino Unido. Pediu uma coisa boazinha pra visitar o país e tals. E logo depois de cumprir o que todo mundo esperava, ele fez alguma coisa que ninguém esperava. Que é matar o Albi, né? Um dos heróis representantes. Pra mim foi um final meio xexelento. E foi um desperdício de personagem e de final pra mim também. Mas agora eu quero saber o que você achou desse final. Comenta aí embaixo. E claro, se não curtiu e se inscreveu ainda, curte o vídeo e se inscreve. Mas até mais, meus manos. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero bastante que você tenha gostado. E falou. Até o próximo vídeo.